Faz um negócio na indústria de jogos para celulares foi anunciado e deve ser considerado o negócio do ano para a indústria. Bem-vindos ao Press Review. A empresa de tecnologia britânica King Digital Entertainment, fabricante do popular Candy Crush Saga, será adquirida pela fabricante norte-americana de videogame Activision Blizzard por 5,9 bilhões de dólares e o negócio deve ser selado na primavera do próximo ano. A aquisição dará a Activision Blizzard mais de 500 milhões de usuários ativos mensais em 200 países e vai aumentar sua propriedade intelectual, incluindo jogos como Call of Duty, World of Warcraft, Guitar Heroes, entre outros. O executivo-chefe da Activision, Bobby Kotick, disse Além do YouTube ou Facebook, nenhuma outra rede mundial tem um número de membros maior. Uma grande parte da oportunidade é explorar a propriedade intelectual da Activision Blizzard e ver se ela faz sentido na rede. O negócio será financiado com 3,6 bilhões de dólares em dinheiro fora dos Estados Unidos e o restante será pago através de dívida e deve impulsionar o lucro ajustado do grupo em 30% no próximo ano. Quando a King Digital Entertainment abriu seu capital na Bolsa de Nova York no ano passado, os preços das ações chegaram a 22,50 dólares, em comparação com o preço atual de aproximadamente 16 dólares por ação. O jogo de sucesso, Candy Crush, manteve um desempenho sólido, mas os outros jogos não conseguiram o mesmo, o que vinha pesando sobre os lucros da King, que caíram 28% na comparação anual no segundo trimestre fiscal. Entretanto, Kotick acredita no potencial de longo prazo da aquisição e diz que a King Digital tem muito foco em franquias, além de ter capacidade de criar e inventar novas franquias. O diretor executivo da King Digital, Ricardo Zaccone, o diretor de comunicações, Sebastian Knudson, e o diretor de operações, Stefan Corgan, continuarão na empresa após a assinatura de contratos de trabalho de longo prazo. Isso é tudo por agora, mas continuem conectados para mais notícias financeiras. Até mais!